O que as cores comunicam em nossa imagem? Você quer aprender como colocá-las no seu dia a dia? Mas saber essa conexão? O que elas estão dizendo? Então esse vídeo foi feito pra você. Olá, eu sou a Suelen Sartorato, sou consultora de imagem. Seja muito bem-vinda. Tenho certeza que esse título te chamou a atenção, te despertou o olhar. Porque de repente você tá vendo tudo na vida em preto e branco. Imagina, gente, se tudo fosse preto e branco. E às vezes o seu guarda-roupa é dessa forma. Tudo tá no preto, no branco e no cinza. Mas agora você vai começar a se despertar, a ter um mundo um pouco mais colorido. Seja num ponto de cor ou então até mesmo nas combinações em si. E eu quero trazer pra vocês cinco elementos muito importantes quando a gente vai começar a colocar as cores na nossa vida. A primeira delas é que as cores mais claras são mais acessíveis. Trazem sobre nós realmente mais leveza, mais esse ar de disponibilidade, de conexão com o outro. As cores mais profundas são muito mais sóbrias. Trazem mais essa força no visual, esse poder, essa autoridade. Automaticamente podem também gerar uma certa resistência. As combinações entre as cores, seja trabalhando com a roda de cores, entre complementares, análogas, tríades. Trazem pra nós comunicações mais criativas, mais ousadas. Olha só que interessante. Por isso que as combinações, elas geralmente estão muito atreladas por mulheres que gostam dessa ousadia no visual. Além disso também, nós temos as cores neutras, que trazem pra nós aquela referência de elegância, de sofisticação, onde o menos é mais. Olha só como isso é tão importante dentro da nossa imagem visual. E é claro, o jogo das estampas. Até porque cada tipo de estampa também tem o seu elemento de imagem. Seja com linhas mais curvas, mais acessíveis, com linhas mais retas, que são muito mais precisas, até mesmo mais sóbrias. E com linhas mais inclinadas, que trazem mais movimento e dinamismo. Olha como é importante a gente pensar em cada um desses pontos ao inserir as cores na nossa vida. E olha, se você quer aprender mais sobre isso, eu tenho uma ótima notícia pra vocês. Eu tenho o curso Como Usar Cores nas Roupas. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Aproveito porque ele tá com super desconto. E também você tem o direito ali de optar para estar entrando também no Manual da Mulher de Estilo, que é um outro curso pra você entender também como usar as roupas no seu estilo pessoal, com a sua assinatura. E se você quiser se aprofundar ainda mais, nós temos o Método Imagem de Sucesso, que é o meu curso onde entra visagismo, coloração pessoal, perfumes, enfim. Mas esse tá na lista de espera. Vou deixar os três links aqui embaixo pra você estar começando a introduzir tanto as cores quanto o estilo ou se aprofundando ainda mais na sua imagem. Um beijo, que Deus te abençoe muito. E até o próximo vídeo. Tchau.